Então, eu tô aqui agora com o Bispo Edson, que é o vocalista e presidente do Grupo Fogo no Pé, que já está aqui com os nervos da flor da pele, o coração batendo muito. A gente tá aqui no camarim e já tá indo cantar. E aí, Bispo? E aí? E aí, emoção? É muita coisa, muita coisa, muito empreendimento. Celebrar e colocou uma mega estrutura aí. A gente tá até um pouco nervoso, Fogo no Pé, tá acostumado a cantar nas Igrejinhas do Poder. Aí viu aquela iluminação toda lá, tá um pouquinho assustado. Oração acelerado, como você disse, mas com certeza Deus tá no negócio. E já tá cheio de anjos aí guardando aí, né? Presença do Vaguinho, tantos outros, Rejane, Leandra, enfim. Pô, tô muito feliz, não tem palavra. Hoje é uma entrevista que não sei nem se vai aproveitar, porque tô nervoso demais. O importante é que a noite hoje é de bênção e aquele que vai adquirir o DVD vai se alegrar, sentir a presença de Deus e pular com o fogo no pé. Pô, principalmente, né? DVD do Fogo no Pé é isso daí. É libertação, é gente que se converteu, é o vizinho que ouviu, pediu emprestado e foi batizado no Espírito Santo. Esses são os testemunhos que a gente ouve aí, desde o primeiro DVD. E esse eu tenho certeza que não vai ser diferente. Amém, não será. E é isso aí, olha, acho que já estão chamando lá, né? Então, gente, fica aí e acompanha com a gente. Não perca Fogo no Pé, Celebrai News. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.